Abertura O jogo começa, vamos ver o comportamento Dos dois times Usou habilidade, tocou Boa bola Yuri Alberto Foi falta em cima dele O árbitro apita O final do primeiro tempo E o 0x0 no placar Vai incomodando Incomoda o coração Agora o segundo tempo Já está rolando Chega bem de ladrão ali Reinaldo vai levando o time para o campo de ataque Tenta mais uma vez uma bola esticada Ela foi desviada Escampeio Isolou Limpou por dentro Fim do jogo E...